E a gente abre essa edição falando da violência que só aumenta aqui na região. Um homem foi preso após matar o primo com uma faca. O caso foi em Santa Albertina, na região de Jales. E a repórter Jéssica Tábuas, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Tábuas, bom dia pra você. Já se sabe exatamente qual foi a motivação desse crime brutal? Foi uma briga antiga entre eles, viu, Casa Grande? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o SBT Interior. Olha, a vítima tinha 35 anos e teve o pescoço cortado. Como você disse, o autor do crime era primo do rapaz. De acordo com informações da polícia militar, o homem estava em um bar quando a briga com o primo começou. Inclusive, eles já tinham tido outro desentendimento no último domingo. O suspeito saiu do local, foi até a casa onde mora, pegou uma faca e retornou ao estabelecimento. Quando ele chegou novamente no bar Casa Grande, ele aproveitou que o primo estava sentado de costas e cortou o pescoço dele a sangue frio. A vítima chegou a ser levada com vida pro hospital de Jales, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor confessou o crime minutos depois e se entregou à polícia civil. Ele alegou que tinha uma rixa antiga com o primo, mas não deu mais detalhes sobre o caso. Bom, o assassino foi transferido pra cadeia de Santa Fé do Sul e o corpo do rapaz será enterrado ainda hoje em Santa Albertina, Casa Grande. Meu Deus do céu, você prestou atenção nos detalhes que a Jéssica Tabas trouxe pra gente? Ou seja, o rapaz estava sentado ali, estava de costas, o outro veio com o facão e ó, passou no pescoço dele. Tentou degolar, realmente uma notícia muito pesada pra esse comecinho de jornal. Obrigado, viu Jéssica, pelas informações e infelizmente a violência que não para de crescer aqui na região. Obrigado, viu Jéssica, pelas informações e infelizmente a violência de jornal.